Larissa derrubou hoje uma decisão que havia determinado o afastamento da presidente do IFAM, Larissa Peixoto Dutra O desembargador Teófilo Miguel Filho, presidente interino do Tribunal Regional Federal da Segunda Região atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União e liberou Larissa a retornar à função Ela havia sido afastada no último sábado, depois de o presidente Bolsonaro afirmar que trocou o comando do IFAM por causa de uma reclamação de Luciano Hang O empresário bolsonarista teve a obra de uma de suas lojas paralisadas por uma decisão da antiga direção do Instituto Vamos falar sobre esse e outros assuntos, hoje aqui comigo os colunistas do UOL Augusto de Arruda Botelho e Leonardo Sakamoto, muito boa noite aos dois, boa semana Augusto, quero começar a te ouvir sobre essa decisão aí do TRF2 de liberar a Larissa a voltar ao cargo de presidente do IFAM mesmo diante desse impasse aí, dessa confissão pública do presidente Bolsonaro, boa noite Boa noite Diego, boa noite Sakamoto, boa noite a todas e todos Vamos começar pelo começo, a fala do presidente Bolsonaro mostra que realmente a sensação de impunidade diante de uma série de crimes que ele vem praticando no contexto da pandemia e fora da pandemia impera no governo federal Ele se sente completamente confortável para uma plateia de empresários que inclusive aplaudiram a confissão dele, vamos lembrar que ele foi aplaudido depois de ter feito essa piada, que de piada não tem nada, era a confissão de um crime chamado advocacia administrativa e ele faz isso abertamente num evento público transmitido porque ele sabe que ele tem uma blindagem completa de quem deveria se responsabilizar por processar ou pelo menos investigar o presidente pelas reiteradas falas e pelos atos criminosos dele Com relação à decisão do TRF2 a decisão tem pontos bastante técnicos que fogem um pouco do tema principal, da necessidade ou não de se afastar a presidente do IPHAN um dos argumentos é de que é um cargo muito importante que não poderia ficar vago neste momento e mais ainda que as datas de certa forma elas não coincidiriam então que o fato do afastamento de alguns funcionários o início e o final da tal da obra que Bolsonaro teria mandado ripar os funcionários e vamos só lembrar mais uma passagem o presidente da república não sabia o que é o IPHAN tirar sarro da própria ignorância realmente é triste perceber a ignorância do presidente em vários aspectos mas a decisão de primeira instância que me pareceu bastante acertada ela é reformada mas de certa forma ela não reforma o mérito não reforma a importância e a gravidade do fato é uma decisão que se deu muito mais por questões técnicas processuais do que propriamente em relação à gravidade desse fato a gravidade do fato e a gravidade do fato e a gravidade do fato